Então hoje eu queria trazer uma mensagem que não tem título. Hoje eu queria trazer uma mensagem onde vou abordar vários assuntos diferentes. E é engraçado, quando nós começamos a desfolhar a Bíblia e nós continuamos a ouvir ensinos sobre graça e sobre o que Jesus tem estado a fazer, e Jesus fez, não fez só dois mil anos atrás, ele continua a fazer hoje. É engraçado, nós vimos isso e nós apercebemos de uma coisa. É que Jesus está engraçado em mudança de comportamentos, transformação de vidas. Quem aqui está igualzinho a como estava há dez anos atrás? Ninguém, nem um só. Não. É porquê? Porque é natural. Nós mudamos, nós evoluímos, nosso próprio corpo muda, ele evolui. Se estivéssemos igual a dez anos atrás seria um bocadinho mau para alguns, seria melhor para outros, estaríamos mais jovens. Mas, em alguns aspectos isso seria muito mau também, não é? Mas o que Deus busca é precisamente essa transformação de vida. E isso é basicamente aquilo que se trata da graça. Essa mudança. Então, muitas vezes nós estamos ouvindo, ouvir, e anos após anos, e não só no nosso tempo, mas no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, já há mais de dois mil anos, se eu preciso, ensinava-se muito sobre santidade. E que o pecado não produz santidade. E que é pecado, é mau, a gente não pode fazer isso, isso é muito mau. E durante o desafio, pregamos contra o pecado. E o que viemos a dizer às pessoas é, isso é mau, não faças isso, não faças aquilo, estamos a trazer condenação às suas vidas. E quando nós ouvimos e olhamos para a nossa Bíblia, que vocês têm, já me disseram que têm convosco hoje, o que é que nós vemos que Jesus não vai fazer? Ele não vai trazer condenação à vida das pessoas? Não. Ele responde já de seguida, não. Ele não vai trazer algo novo. Ele veio ao nosso meio, para trazer a graça. Mas vocês sabem que mesmo no meio de toda essa condenação que ia sobre o pecado, ainda assim havia uma réstia de glória? Glória nisso? Sim, havia um bocadinho glória nisso. Não precisam de abrir. Podemos ver em 2 Coríntios, quem tiver tomado notas. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Na segunda parte do versículo, fala lá. E veio a glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Não vou saber o que, mas deve dizer assim quase certeza. Acho que não é só na minha. Então havia glória no rosto de Moisés, mas era uma glória transitória. Era uma glória que ia depois desfalecendo, ia desaparecendo. Ainda assim, Moisés era o homem que trouxe a lei ao povo. Ainda assim, havia glória nisso. Mas agora, vamos passar à frente. Na nova aliança, há um novo ministério. O ministério da justiça. Sabe o que é que o ministério é? Da justiça? É um ministério sempre crescente. Posso ouvir mais um amém? Vamos lá tentar outra vez. É um ministério sempre crescente. Amém! Está a melhorar. Mais uma vez? Amém! Estamos a chegar lá. Então, no mesmo capítulo que soustos-nos a ver, Paulo iria falar... Mas no mesmo capítulo aqui, onde os jovens vão dar uma passagem. Paulo iria falar aqui do ministério, a que ele chama o ministério da lei, que não promove nada mais senão condenação. E uns versículos mais à frente, ele ia mesmo chegar a chamar esse ministério, ministério da morte. Então, mas se foi o ministério da morte, o ministério da lei, o ministério da condenação, se aquilo só trazia coisas más para o povo, porquê é que Deus deu aquilo ao povo? Porque eles pediram. É isso mesmo. Alguém andou a ler os meus apontamentos. Então, creio que muitas pessoas hoje em dia estão no corpo de Cristo e que se encontram doentes, não é por causa do pecado. Muitas vezes a gente ouve, ah, eu já orei para ser curado, ainda não foi curado, a primeira coisa que nos passa para a cabeça, está a pecar. Tem alguma coisa para pôr em dia na vida dele. Sabe uma coisa? Não. Não quer dizer que uma pessoa não consiga ser curada, ou que tenha uma enfermidade na sua vida, que a pessoa esteja em pecado. Ah-oh. Isto vai contra o que a gente andou a ouvir durante anos e em desafio. Ah-oh. Sabem porquê que não tem a ver com isso? Porque Jesus, na cruz, já nos libertou de todo o pecado. Peraí, vocês não estão a perceber. Jesus, na cruz, já nos libertou de todo o pecado. Amém. Ok. Estamos a chegar lá. Amém. Estavam distraídos. Então, mas porquê que sofrem culpa e condenação? Que produz depressão, que produz mal-estar, incomoda as pessoas. O que provoca isto, é aquilo que está escrito, neste mesmo capítulo que Paulo está aqui a relatar, um bocadinho mais à frente, em que diz que está escrito em pedras. Alguém sabe, aqui, e alguém pode ajudar, e dizer que lei é esta que está escrita em pedras? Os 10 mandamentos. Eu tenho que esconder melhor os meus apontamentos. Muito bem. Então, se estes 10 mandamentos estão escolhidos e gravados na pedra, esses são os mandamentos que Paulo aqui está a referir-se como mandamentos que trazem morte ao povo. Então, a lei diz, não farás isto, não terás aquilo, não farás aquilo outro, mas a graça diz, eu serei, eu serei, eu serei. Eu serei misericordioso com o meu povo, eu serei misericordioso com os injustiçados, e dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Sabem o que é isto? Isto é uma nova aliança. A partir daquele momento, o novo contrato foi assinado. Alguém aqui já assinou um contrato? Imaginem agora um contrato que assinaram, em que alguém chega lá, a pessoa com quem vai assinar o contrato, com quem tem essa dívida, e eles dizem, esquece, está rasgado, isto não é mais válido, caducou. Agora temos um novo contrato. Não mais somos obrigados a seguir regras nem regulamentos. Agora, há um mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amém? E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, certo? Quem é que sabe aqui que a única maneira de nos metermos em sarilhos seria nós não respeitarmos um contrato ou uma aliança? Se eu concordo alguma coisa com alguém, se nós assinamos um contrato, vamos por exemplo dizer, ao banco, se eu deixo respeitar a minha parte do contrato, vocês acham ou não acham que eu vou estar em sarilhos? Seria lógico, certo? Toda a gente concorda. Mas sabem uma coisa? Há um novo contrato, uma nova aliança. E a Bíblia nos explica que a razão por sermos pecadores não é porque pecamos. Ah! Espera aí, vou dizer outra vez, se calhar vocês ainda não perceberam. A razão por sermos pecadores não é porque pecamos. Alguém está a conseguir perceber o que eu estou aqui a dizer? Eu explico. Nós pecamos porque somos pecadores. éramos. Certo? Ou seja, vamos passar à frente. A Bíblia nos diz que os pecadores são pecadores por causa do pecado de um homem. Certo? Mas também por causa do sacrifício de um homem. Nós fomos redimidos de todo o pecado. e nele não encontramos mais condenação. Somos feitos justos e não é nada que nós possamos alcançar com a nossa performance ou com as nossas ações. Há aqui alguém que tendo sido pecador por muito coisinhas boas que fizesse conseguisse ter se tornado justo? Não, pô, não. Nenhum de nós? Não. Então por que razão é que nós pensamos quando nós somos feitos justos porque pecamos uma vez ou cometemos uma falha ou fazemos alguma coisa errada nós pensamos logo que somos pecadores? Nós não somos pecadores. Nós já fomos comprados pelo sangue. Amém? Agora estamos numa prisão diferente. Estamos numa prisão de justiça. Já fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e não podemos mais sair disso. Ele pagou o preço. Quer a gente queira, quer não. Ele pagou o preço. O preço está a pago. Independentemente da tua performance ou do que tu faças. Então deixamos de dizer-te uma coisa. Quer peques ou não continuarás sempre sempre a ser justo. E isto nós não temos ouvido nos últimos dois, três mil anos. Começou com Jesus. mas o homem precisa ter uma regra uma coisa para olhar e dizer é por este fio que eu tenho que me guiar. E por isso eles pediram os mandamentos. Sabem que mais? No dia que Deus trouxe os mandamentos um homem desceu da montanha e mais de três mil homens morreram. No dia de Pente de Costes um homem desta montanha o Espírito de Deus vem e mais de três mil pessoas foram salvas. A lei traz morte o Espírito traz vida. Eu vou-me embora. Ninguém me está a ouvir. A lei traz morte o Espírito traz vida. Gostei daquela amém. 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 Então e quer dizer isto que nos é permitido pecar? Espera aí, espera aí. Alguém me ouviu dizer que nos é permitir pecar? E que eu sou a favor do pecado? Não, pô, não. Nós somos não é 100%, nós somos 200% contra o pecado. Mas nós amamos os pecadores. Amém? E se nós amamos os pecadores Deus ainda ama-nos muito mais. Deus ainda os ama muito mais. Então nós continuamos a ser contra o pecado mas pelos pecadores. Então fiz aqui uma notinha muito importante. alguém aqui sabe quão importante é o que nós queremos e como nós queremos? Alguém aqui tem consciência disso? Eu vou passar a explicar. Querer escreveu aqui da forma correta é tão 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 importante porque a gente está mais aqui um tão tão importante isto quer dizer que é muito importante. Porque crente da maneira certa dá à luz um estilo de vida novo. Uma nova forma de viver. Porque cremos da maneira certa. Mas se formos ao reverso da medalha que foi aquilo que a lei nos ensina é porque nós não somos perfeitos nós queríamos ser assim então tentamos fazer uma coisinha boa aqui uma coisinha boa ali e acabamos por eventualmente vir a crer daquilo porque nós não somos assim mas nós queremos lá chegar. E em vez de querermos na maneira certa e o que sai de nós o que foi de nós está escrito na palavra a boca fala o coração está cheio. Vocês não acham que o corpo age daquilo que a cabeça está cheia? Então o que nós queremos afeta aquilo que nós fazemos nós vivemos nós dizemos. Então estão a perceber quão importante é aquilo que nós queremos? Estão a perceber quão importante é a graça de Deus? Porque Satanás utiliza esta armadilha ano após ano escorregadela atrás de escorregadela para dizer pecaste és pecador estás destituído da glória de Deus tu não mereces não tens direito errado alguém aqui conhece o concurso que eles carregam na coisinha parece as três coisinhas lá em cima vermelhas está tudo vai fora já acabou vai para casa erraste o diabo não percebe nada disto e nós andamos ou andamos a desafio a acreditar nas mentiras dele nós somos feitos justos então somos chamados a renovar a nossa mente a nossa maneira de pensar como nós queremos agora tenho aqui uma perguntinha difícil quem está a perguntar uma perguntinha difícil sim não é com rasteira o que é que vem primeiro o arrependimento ou as bênçãos vou-vos deixar pensar um bocadinho o que é que vem primeiro o arrependimento ou a bênção a bênção e alguém aqui acha que é o arrependimento se achar também não tem necessidade a dizer já ouvi muitas vezes a dizer benção eu acho que é a resposta certa vamos ver o que é que aconteceu no primeiro encontro de Jesus com Pedro lembram-se Pedro estava no barco tinha passado a noite toda a pescar não apanhou nada coitadinho do Pedro vocês sabem o que é que é trabalhar um mês inteiro e ao final do mês não ver fruto disso imaginem Pedro como pescador o seu ganha-pão passou uma noite inteira a vergar a mola e à noite o dia era de noite e de repente o dia chega e o barco dele está vazio não apanhou nada uma noite inteira de trabalho nada imaginem-se a vocês homens de casa homens de família chegar a casa e dizer à esposa olha Maria não tenho nada hoje vocês nem iam dormir de noite a casa não iam dormir de dia à casa não Maria hoje olha nada está tudo louco cá dentro não tenho nada é mas sabem que mais? o primeiro encontro de Jesus com Pedro Jesus aparece na cena no cenário não aparece na cena que se é feio não se diz na igreja aparece em cena e Jesus aí nesse momento transforma a noite de Pedro um momento de favor vale mais que uma noite de labor Jesus naquele momento Pedro não sabia quem era Jesus Pedro não tinha ainda percebido quem é que era o mestre que estava dentro dele não tinha tido a revelação e a consciência quem Jesus era mas quando ele dá uma instrução tola lançar as redes para o outro lado do barco mas não é para aí que se lança neste caso é para este lado para a câmara está a fazer certo mas o lado certo é o lado direito que esse é que é o lado errado supostamente então ele vai lançar para o lado errado do barco mas não faz sentido instrução tola aqui aparece este homem que não percebe nada disto está aqui a passar e manda-me para o outro lado hã? tu não viste que não apanha nada a noite toda? não há peixe aqui hoje? ele podia ter dado mil e uma desculpas mas a bênção o alcançou antes da salvação o ter alcançado então a resposta certa é o que vem primeiro o arrependimento ou a bênção é a resposta certa é a bênção ele seguiu a instrução apanhou um barco cheio de peixe que até as redes quase se reventavam e o barco quase parecia um submarino foi tão mauzinho tão mauzinho tão mauzinho que os peixes iam escavacando o barco imaginem esta bênção tal que fala na Bíblia que é aquela bênção tal que quando ele derrama a sua bênção sobre a nossa vida haverá uma bastança tal que os nossos celeiros não conseguem suster sabem que medida é essa? é medida recalcada sacudida transbordante deitarão no nosso regaço no nosso celeiro na nossa casa na nossa carteira no nosso banco amém? esta bênção chega antes do arrependimento ah, então já não é preciso ser cristão nem ser salvo para isso não vejo isso em lado nenhum na Bíblia quantas pessoas é que Jesus antes de os curar é que foi entregá-los e levá-los à salvação quantas vezes Jesus estava numa multidão quem aqui quer receber-me a mim? quem aqui quer receber Jesus? e havia um apelo e as pessoas vinham à frente e vimos orar por elas eu não vejo e vejo nenhuma aqui na Bíblia também mas nós vemos ao contrário quem aqui está doente quem aqui precisa de libertação ou Jesus passava por aqui ou por ali e de repente aqui ali ali ele tocava nas pessoas ele mudava a vida das pessoas isso era o quê? a vida das pessoas era transformada isso é bênção, irmão e as pessoas arrependeram-se com certeza que sim sabem quando? depois de receberem a bênção isto fala-me de graça antigamente a lei falava tenho que fazer para conseguir ter tenho que fazer assim se não fazer assim se não conseguir fazer já fui à vida já não consigo ter é o contrário a bênção de Deus é tão grande e a graça de Deus é tão grande na nossa vida que ela nos alcança e porque nós Deus nos ama nós não conseguimos fazer outra coisa de volta se não há mal e se por acaso e se por acaso pecarmos porque a nossa mentalidade a nossa maneira de ver a nossa maneira de querer mudou se por acaso pecarmos nós sabemos já estamos redimidos e justificados e não é ele que nos vai contar condenar porque ele diz que dos nossos pecados ele não se lembrará nunca mais são as bênçãos foi uma linha que eu sublinhei aqui são as bênçãos debaixo da graça que produzem arrependimento meu amigo minha amiga meu irmão minha irmã se nesta tarde alguma coisa não está em ordem na tua ou na sua vida hoje é um ótimo dia para isso o que é que Jesus dizia tantas vezes vai e não peques mais a bênção já foi dada Jesus já pagou o preço mas às vezes nós desprezamos o que Jesus fez por nós quase como se o insultássemos quer um exemplo por dizer que eu tenho aqui só fingir por dizer que aqui eu tenho uma grande dívida vamos outra vez usar o exemplo pelo banco vou dizer aqui que eu tenho uma grande dívida e a irmã a estrada um dia chega ao pé de mim e diz-me Ruben já paguei a sua dívida porquê que o vosso irmão foi tão pequenino espera aí a irmã a estrada um dia chega ao pé de mim e diz-me que ela já pagou a minha grande dívida e vocês dizem estou a restar da pregação hoje amém a estrada então ela chega ao pé de mim e diz-me isto e eu digo não, não acredito não, não isso é mentira tu não pagaste nada o hostrito não, não, não ela vai ficar mas como não já fui lá ao banco eles disseram-me quanto é tu devias eu deixei lá três ou quatro sacos de quilos de ouro e aqui vem-me embora e aquilo está mais que pago até sobrou dinheiro para o banco e eu ficava não tu não eras capaz disso não isso é mentira ela mesmo tendo pago a minha dívida eventual dívida eu teria consciência de dívida na mesma porque não aceitei o que ela me disse sabem o que é que eu ia continuar a fazer? iria todos os meses continuar a mandar dinheiro para o banco porque eu pensava tinha lá uma dívida isto está a fazer sentido na cabeça de alguém? quantas vezes nós não vivemos pensando fiz isto fiz aquilo fiz aquilo outro quando Jesus já pagou o preço para de mandar dinheiro para o banco irmão está pago não parem de pagar os empréstimos não foi isso que eu disse eu não disse nada disso calma aí ok? mas estão a perceber? a vossa dívida de pecado foi completamente paga por Jesus na cruz não há aqui um sequer de nós que tenha o direito de insultar Jesus pensando eu ainda não estou pago Deus por mim Jesus não pagou o preço isso é um insulto isso é um insulto a Deus isso é um insulto ao que Jesus fez é dizer que o que ele fez não valeu de nada vocês são muito superiores a isso isso é orgulho isso é pecado isso é que é pecado dizer que eu sou sou tão mauzinho tão mauzinho sou tão humilde que o que Deus Jesus fez para mim não chegou deixem-me explicar uma coisa sabendo nós que Jesus já pagou o preço e que nenhum de nós em nenhum de nós ele encontra pecado deixem-me explicar aqui uma passagem agora vou pedir para a gente que abra em Levítico 16 versículo 14 Levítico 16 versículo 14 e tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental perante o propiciatório e espargirá sete vezes o sangue com o seu dedo está aqui uma referençazinha em Abreus 9 4 também não precisam de abrir em que explica e a Arca da Aliança coberta de ouro toda em redor ou seja, era toda ela coberta de ouro estava dentro dela um vaso de ouro atenção, estou a ler só uma passagem em Abreus 9 4 fala-nos do conteúdo desta Arca portanto estava ali em Levítico passei agora para Abreus não precisam de abrir e dentro dessa Arca estava um vaso de ouro que continha um maná e a vara de Arão que entretanto tinha florescido e as tábuas da Aliança então voltando aqui a Levítico estamos a falar de o sangue do nevilho que era espargido sobre esta Arca e era espargido sobre a face do propiciatório alguém aqui que sabe o que é o propiciatório? eu estive a pesquisar propiciatório é o nome que está à tampa da Arca também é uma tampa toda ela em ouro maciço tenho aqui até a explicaçãozinha não, não tinha aqui a explicaçãozinha é uma tampa da Arca toda em ouro maciço que cobria a Arca que por cima dela tinha os dois corubins com as asas se bem me recordo na passagem está de três asas a cobrir a face e inclinando-se para baixo e este tipo de posição até dos próprios corubins acaba por ter um significado interessante mas vamos falar antes disso vamos falar primeiro do conteúdo da Arca estes três símbolos que havia na Arca lembram-se estamos a falar do vaso do ouro que continha o maná da vara de Araão que entretanto tinha florescido e das tábuas da Aliança então rapidamente falando estes três símbolos que simboliza pote de ouro representa o maná e a rejeição da provisão de Deus para o homem lembram-se quando o povo se fartou de comer o maná então o povo rejeitou a provisão de Deus e isso estava dentro da Arca a outra coisa estava dentro da Arca falámos há bocadinho a vara que representa a rejeição da liderança de Deus esta rejeição é a rejeição pelo homem o homem rejeitou esta liderança de Deus então essa vara a vara de Araão estava também e está dentro da Arca qual é o terceiro elemento que está dentro da Arca as tábuas dos mandamentos que rejeitam que o homem rejeitou como padrão de santidade e o facto de toda esta Arca estar com estes três elementos fechada e os querubins por cima de olhos voltados para a Arca mas sem conseguirem ver o seu conteúdo os olhos querubins estabilizam também o olhar de Deus e o sangue expurgido sobre a tampa da Arca sobre o propiciatório este sangue é o sangue de Jesus simboliza o sangue de Jesus em que Deus através dos olhos querubins não consegue ver a rejeição do homem a Deus rejeitando a sua previsão rejeitando a sua liderança e rejeitando-se e sendo então rebelde rejeitando-os padrões de santidade assim é que é e então estes querubins estão sobre a Arca olhando para a Arca mas tapada pelo propiciatório expurgida com o sangue de Jesus o sangue de Jesus é aquilo que hoje impede a Deus de olhar para nós e ver em nós pecado porque Jesus há dois milhões atrás foi à cruz porque Jesus se sacrificou por nós quando Deus olha para nós Deus só vê o sangue do seu filho e o seu filho é perfeito então quando ele nos vê a nós ao ver o seu filho adivinha o que é que ele vê algo perfeito alguém aqui é perfeito em nós não mas em Jesus nós somos e Deus só aceitava a oferta na altura do sacrifício a oferta só era aceita se o sumo sacerdote tivesse expurgido o sangue sobre o altar mas por causa que Jesus expurgiu no último sacrifício que foi feito o derradeiro sacrifício que foi feito nós somos aceitos